Olá incríveis sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui é o Criative e esse é o canal Criative Gamer Hoje vamos começar um vídeo de como pegar os Douglas, mas sem delongas e enrolações, atrás bem aqui Aí pega esse ossinho, beleza você pegou, eu tô no modo FK, recomendo você deixar Aí lá atrás aqui ó vai ter bem uma alavanca que a gente vai ativar Ativou? Teve um barulho de explosão, entenderam? Eu tô muito animado que agora sim eu descobri como pegar os Douglas Em algum lugar por aqui eu tô tentando lembrar onde é que era o portal pra gente poder entrar Aí aqui incríveis, depois você ativa a alavanca vai surgir um portal aqui No Natal era diferente, você surgia lá, mas é aqui Logo em frente a alavanca, você entra nesse portal verde, beleza incríveis? Ok, você vai ser teleportado, até eu vou conseguir pela primeira vez aqui o Douglas Porque eu nunca consegui, eu sempre tive vontade e é, realmente eu perdi algumas skins de Douglas Mas é bem isso Aqui incríveis, nós vamos pegar um ossinho e só vamos seguir em frente reto Até a gente chegar aqui nessa porta, chegar num lugar bizarro aqui na casinha do Douglas A gente entrega o ossinho pra ele, ele vai sair de um jeito bizarro, mano que medo E vai ficar olhando a gente, tipo conversando, nossa eu ia ficar muito assustado se eu conversasse com ele assim Beleza, tá falando uns trenzinhos aí, diálogos Aí ele deletou coisas, porque eu, né Não sei lá, fez trenzinho, ó, dá pra até, meu Deus, que bizarro Dá pra eu, ah Aí ele fala se eu quero retornar, vai retornar, alguma coisa assim, beleza Ó, que bizarro Mano, que isso, esse bicho é torto demais Que bizarro, que bonita Eita, pra, meu Não, por quê? Por quê, Douglas? Você tá bizarro, o que que é isso? A gente termina, a gente desbloqueou o Douglas A gente pegou o Douglas Não, 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 esse daqui é Thumb Isso é Thumb, não Thumb, 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 Thumb Aqui, ó, bem, beleza, bonitinho, ó Calma lá Bem assim Calma aí Pegar a Thumb Ó, bonita essa, hein Ok Mas então é isso Eu vou voltar aqui pro Bé e a gente já já vai ver as nossas skins Beleza, eu entrei aqui de novo Mentira, meu Deus, calma Finalmente os Douglas Não Meu Deus, lançou aqui, né Tem o Cat, o Douglas que a gente desbloqueou Tem o Vadent E tem o... O Robertson Coelhão bizarro, um ratão Ou é raro? Tem agora? Que é, eu não sabia disso não E aqui, meus amigos Desbloqueamos o Douglas Aí sim E aí já eu testo pra vocês o Douglas, né Tô comprando aqui as skins que são baratinhas Realmente, isso, baratinho Mas ele não chega nem a mil Também, né Skin épica Coelhão, beleza É isso Eu vou ensinar esse vídeo pra aqui Eu tô muito feliz Que a gente conseguiu desbloquear juntos aqui Essas skins tudo A gente tá desbloqueando o Samus Essa skin secreta aqui Também, né Do Slender Tô muito feliz que a gente tá desbloqueando todas essas coisas Agora os Douglas Muito feliz em ajudar mesmo vocês Então é isso Tchau pra vocês, incríveis Peace